Estação de resgate, Bustênio, o que houve? Estamos na trilha de JP e nos perdemos. O vento está muito forte, não dá pra ver nada. A gente não sabe pra que lado ir. Por favor, fiquem onde estão, por favor. Por favor, por favor. Cosme! Alô? Alô? O que foi? Oficial da reserva Giannou, fale. O que foi? A polícia quer me ver, em casa. Mircea Giannou? O próprio. O seu filho pode estar perdido nas montanhas Potieti. Meu nome é Giannou. Sou o pai do garoto desaparecido. Em situações assim, já acharam as pessoas vivas depois de vários dias? Eu quero me juntar à busca. Senhor, essa não é uma trilha pra amadores. Senhor Giannou, estamos atrasando a busca. Você está caindo em um buraco cada vez mais fundo. Por que você não entende? Eu estou perto de encontrá-lo. É só um ensino. Senhor Giannou, você é coisa que eu te conheço. Pega seu jovem, sobe lá e traz o meu filho de volta. Eu montanho a mata aqueles que não respeitam ela. Avalanche! Avalanche! Tchau, tchau.